Passos já registrou 3 mortes e 28 casos de tuberculose em 2023. Pois é, Rosane, 3 pessoas morreram e 28 casos de tuberculose já foram registrados em 2023 em Passos. Passos é o município com mais casos da doença entre as cidades do sul de Minas. Em Poços de Caldas foram registrados 22 casos ao longo do ano. Em Pouso Alegre, 19 pessoas tiveram tuberculose. Já em Varginha foram confirmados 14 casos da doença. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões. A tosse é a principal forma de transmissão. Por isso, ao tossir, é importante cobrir a boca e o nariz com o braço. Em razão da quantidade de pessoas infectadas em Passos, o setor de saúde da Prefeitura emitiu um alerta sobre a importância do diagnóstico precoce. Quem tiver duas semanas de tosse, febre, perda de apetite, sudorese e emagrecimento devem procurar a unidade de saúde mais próxima. No local, é possível fazer o exame de detecção da tuberculose de forma gratuita. Caso seja positivo, o paciente é encaminhado para tratamento com duração de seis meses. Assim como o exame, ele também é feito pelo SUS de forma gratuita. Obrigado. Obrigado.